Pedro Paz, engenheiro de software do César, e também estuda engenharia elétrica na Poli, e também ele é fundador de um coletivo que eu acho que trabalha sobre segurança de dados, ele vai falar melhor isso depois, que é o coletivo candeeiro. Esse seminário vai ser desenvolvido em duas etapas, hoje a gente vai fazer a primeira etapa, uma introdução ao conceituar o que é a ciência de dados, falar um pouco sobre o histórico, como é que funciona, também sobre a terminologia, e na segunda etapa a gente vai adentrar um pouco mais, não diria que as especificidades técnicas, mas as abordagens de pesquisa dentro da área. Então, como você utiliza estatística, alguns conceitos que eu acho que são importantes, não vamos entrar na matemática da coisa especificamente, mas mais em metodologia de pesquisa associado à data science. Eu até trago um termozinho dentro da apresentação hoje sobre isso, que eu acabo não adentrando muito, que eu preferi deixar para a segunda etapa. Essa primeira etapa realmente vai ser mais uma contextualização histórica e algumas definições que a gente pode ir vendo ao longo do percurso. Deixa eu compartilhar a tela. Ah, o PPT eu vou disponibilizar depois, eu não sei como é que o Cleo faz com vocês, se vocês têm um mail em alguma coisa, mas eu passo o arquivo para ele, ele pode compartilhar com vocês, imagina. Eu tive um pequeno probleminha agora, tarde, com o meu slide, então ele perdeu a estilização, mas as imagens e o texto ainda estão lá. Então, deixa eu apresentar aqui. Bom, vocês estão enxergando? Sim, sim. É que agora eu não consigo mais me ver. O Hangout, ele não pega só a janela da apresentação, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele pegue só a janela da apresentação. Bom, não está rolando, vai assim mesmo. Então, parte 1, contexto histórico e definições, aí um pouco sobre mim, meu nome é Pedro Luiz Paz Barreto, eu sou mais de Pedro, eu sou graduando em Engenharia Eletrônica pela UPE Poli, fundador do coletivo Candieiro, que é um coletivo que surgiu por volta de 2015, 2016, hoje a gente discute a temática de segurança da informação, vigilância e conceitos como direito à privacidade, direito ao esquecimento. Ele surge após uma hackathon que eu e alguns colegas participamos, uma hackathon como se fosse uma maratona de programação, que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça na época, e nós fomos premiados nacionalmente, foi Ministério da Justiça junto com o Tribunal de Contas da União. E uma das pessoas que organizou, que se chama Pedro Marcum, que é um jornalista de São Paulo, lançou muito uma provocação para a gente naquele momento, porque a gente tinha pensado a aplicação que a gente fez numa perspectiva de transparência, ele, pô, não tem ninguém que trabalhe com isso aqui, não tem coletivo, não tem galera assim que estigue, e aí a gente, pô, viu, vamos dar segmento a isso. Então, nos reunimos, eu e algumas outras pessoas que nos vimos interessados na temática, inicialmente, de transparência e direito a acesso à informação, e depois a gente se viu cada vez mais adentrando essa área de vigilância, sobretudo quando a gente começou a trabalhar com movimentos sociais, e especificamente estudar e trabalhar de forma mais ativa com relação a oficinas técnicas, como é que se dava a vigilância do Estado para com esses movimentos sociais, por exemplo. Então, essa é a área de interesse da gente, quem quiser compartilhar, conhecer mais, eu vou deixar depois o nosso e-mail de contato, e para além disso, eu trabalho no SESA como engenheiro de software ou engenheiro de sistemas. Minhas áreas de pesquisa, hoje em dia, majoritariamente se valem dentro, como eu disse, de vigilância e direito à privacidade, eu não sou um cientista de dados, eu não sou uma pessoa que trabalha ativamente com ciência de dados, mas eu diria que essa é uma área que tornou-se parte do meu leque por necessidade, porque quanto mais eu adentrava essas áreas, mais eu via uma correlação direta com intervigilância, direito à privacidade e dados. E eu queria já iniciar dando um pouco um sumário do que a gente vai trabalhar hoje, falar um pouco sobre o contexto histórico, casos de uso, definição moderna, por que hoje é diferente, eu vou explicar quando chegar nessa parte, e apresentar uma pequena problemática sobre a coleta e uso de dados. Ok? Gente, eu... Como eu não estou nem me vendo aqui, porque eu estou com o slide na tela, eu vou pedir para que vocês, se puderem, me deem um feedback. Então, eu digo assim, ah, massa, beleza. Só para eu poder ir me guiando para saber se eu não perdi conexão e estou falando aqui com o aparelho. Então, se puderem, eu agradeço. Tranquilo, Pedro. Pode ir. Massa. Então, a primeira coisa que eu queria tratar é a seguinte, eu sou completamente desfavorável a termos como Big Data, Data Science, qualquer terminologia que você traga para mim desse tipo, em geral, eu vou ser contrário a elas. E aí, você vai perguntar, mas, poxa, Pedro, a gente não está justamente em um seminário sobre Data Science, por que você está falando isso? Gente, eu estou falando isso porque o termo em si, ele é um jargão de marketing. Data Science não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu ontem. existe há mais de 500 anos que a gente faz Data Science, só que não com o aparato moderno que é o computador e os modelos estatísticos que nós temos hoje em dia. A gente faz Data Science desde períodos como no Egito Antigo, quando começou-se a observar as enchentes do Nilo e utilizou-se esses dados para criar modelos os quais podiam ser aplicados à agricultura. Então, assim, não é uma coisa nova. Data Science, na minha opinião, e se eu fosse conceituar com as minhas palavras, é meramente a aplicação de compreensão de estatística e matemática para identificar padrões que, junto com uma compreensão de domínio, o que é que eu quero dizer com isso? Uma compreensão de domínio é vocês são antropólogos, vocês têm uma compreensão do domínio da antropologia. Eu sou da área de engenharia, eu tenho uma compreensão do domínio da engenharia. Então, quando você alia a compreensão de domínio com o uso de estatística e com uma metodologia, você começa a observar que você pode testar hipóteses utilizando aqueles insumos estatísticos que você tem e comprovar essas hipóteses. E isso é muito importante. Eu queria que vocês botassem isso bem na cabeça, porque eu diria que o grande cerne do que a gente vai discutir, do que a gente vai estudar, é realmente como é que a gente pode testar hipóteses, como é que a gente pode compreender uma metodologia de pesquisa a partir da ciência de dados. E que a ciência de dados não é um fim em si, mas um meio. Então, eu começo realmente trazendo essa proposição provocativa, porque eu acho que no meu meio é muito espúrio a comunicação a qual se dá a esses termos. eu vi isso acontecer com o Cláudio, sabe, com a nuvem, eu via os jargões, o marketing, sobretudo pessoas não técnicas que eram da área que trabalham com computação, abordaram e exploraram aquilo de uma forma tão nociva que criou uma confusão no público em geral, onde ninguém sabia explicar o que era nuvem, mas todo mundo sabia que seus dados estavam na nuvem de alguma forma. Mas se você perguntasse a um leigo o que é nuvem, o pessoal não conseguia explicar e a gente está falando de um termo que é muito simples, a nuvem não é nada mais, nada menos do que o computador de outra pessoa, no caso, o servidor de uma empresa. E um termo tão simples foi complicado de forma desnecessária porque ele vende. E basicamente isso, a vida útil dos jargões na área de computação é assim. Então, eu, trazendo outra provocação que é essa citação, eu não vou me recordar de quem é, mas é meio que lugar comum, que trazendo português em tradução livre, seria dados são o novo petróleo. E bom, eu discordo, dados sempre foram o petróleo, dados sempre foram a riqueza, não é de hoje, não é da década de 80, não é de 90 para cá, sempre foram, a gente sempre enxergou dados, a gente sempre enxergou informação como a verdadeira riqueza, a partir do momento que se percebeu que havia um valor, não apenas no material físico, mas em qualquer insumo que a gente tivesse sobre ele, por exemplo, quando a gente começou a perceber que tão importante quanto a produção eram os dados de produção, isso eu estou falando de revolução industrial, esses dados de produção podiam servir de insumos para melhorias, para você melhorar a performance, para você melhorar a produtividade da fábrica, para o que fosse, e até em termos mais negativos, obviamente, para você, no caso patrão, nessa perspectiva, aumentar a capacidade dele de abusar de seus funcionários, quando você vê que ele começa as longas jornadas de trabalho, as formas, os modelos de trabalho como se dão e como eles evoluem, depois quando a gente vai estudar ao longo do tempo da revolução industrial para cá, como essa coisa vai se modernizando, tudo isso vai ser a partir de insumos estatísticos, de dados que são coletados e que depois são utilizados para testar-se hipóteses e testando-se essa hipótese e validando-as, utilizar esses dados para as finalidades das partes interessadas, sejam elas positivas ou negativas, e a gente vai ver que ao longo da história isso sempre aconteceu. Eu queria perguntar se alguém conhece esse mapa. se tiver falado no chat eu não tenho como ver, tá, gente? Então, esse mapa, ele foi produzido por um médico inglês por volta de 1.700 bolinhas durante uma epidemia de cólera e isso é em Londres. esse médico, ele estudava a cólera porque naquele momento a medicina, que ainda não era uma medicina baseada em evidências, ela tinha que a origem das doenças, sobretudo a cólera, se dava a miasmas. Miasmas, nada mais, nada menos, são do que a ideia de que você tem um ar ruim ou um ar negativo ou um odor, um cheiro no ar que provoca doenças. Então, você tinha ainda uma percepção que não, você já tinha a ideia de germe, mas você não tinha uma associação, ele não conseguiu correlacionar a ideia de germe diretamente com a causalidade da doença. Então, você tinha a ideia um pouco ainda proto da microbiologia, mas nada concreto. E o que esse médico fez foi, começou a observar que todos os métodos que ele tinha, sangria, colocar cheiros na casa com folhas e com ervas, dar ópio para o paciente, todos esses métodos que haviam não davam resultado para a colora. E a colora era uma doença assustadora porque em dois, três dias desidratava um paciente a ponto de ele ficar completamente incapacitado. Então, esse médico começou a pensar, bom, o nome dele é John Snow, piadinhas à parte, mas ele começou a pensar o que ele sabe sobre a doença. Bom, ele sabia que a doença provocava sintomas como o diarreia e o vômito de forma muito intensa. E ele começou a imaginar o que é que pode causar, sabe, de que forma isso pode estar acontecendo para além do miasma, que outra hipótese ele poderia vir a cogitar. Então, ele começou a pensar, será que é alguma coisa que as pessoas estão ingerindo? porque, bom, se o sintoma é de vômito e diarreia e é uma coisa que está muito concentrada ali em estômago e intestino, vamos supor que é uma coisa que as pessoas estão ingerindo. E aí ele começou a observar o que é que essas pessoas têm em comum, o que é que essas pessoas que faleceram, esses pacientes dele, tinham em comum. Bom, elas bebiam água da mesma fonte. Você tinha, esse caso que está no mapa de Broad Street é o segundo caso. primeiro caso ele chegou à conclusão que era porque a a indústria de encanamento retirava a água de uma fonte que estava poluída com colifórnios fecais, humanos e de animais. Mas nesse segundo caso é mais interessante porque a gente está falando de um poço e eu queria focar nesse. Nesse segundo caso ele, aqui em Broad Street eu não sei se o meu mapa aparece, mas se vocês conseguirem ler no mapa Broad Street vocês vão ver que tem umas barrinhas pretas. Essas barrinhas pretas são as representações que ele criou para mortes. Então, quanto mais alta a barrinha maior o número de mortes. A gente está falando de 1.700 e 1 quebradinho em um período em que você imaginar um trabalho de visualização de dados era uma coisa muito inocula. Então, esse trabalho dele era muito disruptivo na perspectiva tanto médica quanto de análise de dados em que ele começa a pegar e mapear onde foram as mortes. Então, é um trabalho de mapeamento e depois através da hipótese dele de que havia alguma coisa que você estava ingerindo ele começa a observar que a água é uma coisa comum e ele começou a observar que você tinha poços onde as pessoas buscavam essa água. Então, ali em Broad Street no meio da palavra Broad Street você consegue ler pump que é justamente a bomba da água de onde as pessoas consumiam. e então ele começou a investigar e ele sugeriu à autoridade local que o poço fosse fechado para que eles pudessem testar a hipótese dele. E, bom, testada a hipótese com sucesso ele verificou que sim após o fechamento do poço houve uma redução. Só para vocês terem noção uma pessoa que bebia do poço de Broad Street tinha 93% de chance a mais de morrer de cólera do que uma pessoa que bebia do poço ali de acho que é Argue ou Argue Place ali em cima na esquerda que é uma outra bomba que tem. Então, após testar essa hipótese e fundamentá-la novamente ele não entendia ainda o que era cólera ele não tinha compreensão microbiana de que havia uma bactéria que causava aquela doença. Mas ele conseguiu gerar uma correlação entre o consumo de água de um poço com a resistência da doença. E depois quando eles foram investigar eles já sabiam que para que a água para que a cólera existisse a água tinha que estar contaminada com cloripórdia infecável. Mas era um poço não era um rio. Então, de onde é que estava havendo isso? Porque se a gente estivesse falando de um rio a gente estaria falando de esgoto que é despejado de um rio. Bom, na época na Inglaterra você já tinha esse tipo de mecanismo. E como era um poço começou-se a questionar de onde veio esses colinforos infecais. Então, observando os casos ao redor desse poço ele descobriu quem foi o paciente zero que foi uma criança acho que tinha dois, três anos de idade e conversando com a mãe ele perguntou como é que funcionava o sistema de saneamento da casa dessa mãe. Ela disse não, a gente tem uma fossa séptica e ele solicitou à autoridade local que a fossa séptica fosse investigada e pimba investigando a fossa séptica ele verificou que havia um vazamento tremendo entre a fossa séptica da casa dessa família e o poço de Broad Street. então embora fosse um poço você teve um vazamento através das redes entre a fossa séptica da família e o poço contaminando assim o poço gerando epidemias de cólera dentro dessa região e através desse estudo dele que foi um estudo extremamente disruptivo para a época uma coisa assim intensável dentro de um momento em que miasma era a teoria científica aceita ele consegue fechar o poço e ele consegue mais do que isso implementar medidas não diretamente indiretamente medidas que vão servir para proteger e para melhorar a qualidade do saneamento básico em Londres então novamente a gente está falando de uma pessoa que não é estatística uma pessoa que não é matemática uma pessoa que não é cientista da computação até porque na época nem existia mas que tinha domínio completo de seu segmento ele tinha um domínio da medicina ele tinha a compreensão da medicina e ele tinha a hipótese porque no final das contas é só disso que vocês precisam domínio da área de vocês em uma hipótese que vocês queiram provar a partir disso recapitulando ele formulou a hipótese utilizou o método que ele tinha os dados que ele tinha naquele momento para gerar uma visualização a gente não está nem falando de modelo estatístico a gente está falando de visualização estatística e a partir dessa visualização ele começou a implicar correlações até que ele pudesse afirmar uma causalidade isso é sensacional se a gente pensa no retrospecto de quando isso foi realizado então isso é para mim isso é ciência de dados antes mesmo da gente ter computadores então dando seguimento John Snow como estava isso é um contexto histórico de alguns exemplos da utilização de ciência de dados ao longo desses períodos a gente vai ver o John Snow utilizando dados para estudos tecnológicos sobre a cólera em 1890 a gente vai ter o primeiro censo norte-americano que utiliza a máquina de olerite não sei se alguém aqui chegou a conhecer ver usar usar não dificilmente mas chegou a ver em algum museu em algum lugar a máquina de olerite mas ela é basicamente uma máquina de tabulação deixa eu ver se eu consigo abrir porque como eu disse eu perdi minhas imagens vou mostrar uma máquina de olerite para vocês isso é uma máquina de olerite para quem não conhece essas provavelmente são as tabuladoras originais que foram utilizadas nesses momentos então era uma máquina que ela servia para que você pudesse fazer o seguinte você tinha um cartão perfurado um pano de card esse tipo aqui e que ele ia conter informações do censo nesse tipo de formato então você era capaz de realizar um censo fazendo as perguntas a pessoa de forma muito mais ágil você não ia ter que por exemplo escrever você só tinha que marcar na máquina ela ia perfurar o cartão dentro da opção selecionada então digamos se você tem quatro assertivos que você pergunta a uma família quantos filhos você tem um, dois, três quatro ou mais você não tinha que escrever você podia simplesmente apertar uma tecla num dispositivo eletromecânico e ele ia perfurar um cartão e esse cartão ia assinalar a resposta de que sei lá era quatro por exemplo ou mais então dessa forma você conseguia agilidade tremenda no elaboração de um de um de um censo e isso foi uma coisa absurda para o censo de 1890 e depois se tornou um padrão nos Estados Unidos a máquina de olerite ela passou a ser usada para diversos outros fins sobretudo fins comerciais ela era um padrão dentro do uso comercial e a IBM a empresa surge sobretudo em face à exploração da máquina de olerite e da tabulação eletromecânica e depois para a leitura também era trivial você utilizava você inseria o cartão na máquina e digamos que você queria saber qual era o total de pessoas com quatro ou mais filhos num determinada pesquisa do censo você iria inserir todos os cartões e você manipulava as válvulas dessa no caso nem acho que eram engrenagens dessa máquina para que ela entregasse um resultado que seria um outro cartão perfurado com indicação do total a somatória no caso do total de pessoas com aquela assertiva selecionada então a gente está falando de 1890 antes mesmo da existência do computador moderno antes mesmo de qualquer ideia de computação como a gente conhece hoje ou antes de Alantor e antes de Cloud Channel e posteriormente o conceito e essas máquinas elas vão ser usadas pela Deromag que era subsidiária da IBM que fez o uso das máquinas de Olerite durante o terceiro Reich onde elas eram utilizadas para tarefas de contabilizar o esforço de guerra e até mesmo de acordo com um livro acho que The Brown Book ou The Black Book of the IBM alguma coisa assim o nome do título eu posso pesquisar botar o nome biografia foram utilizadas inclusive para contabilizar a quantidade de judeus que eram deslocados não necessariamente para os campos de concentração mas que estavam sendo deslocados de suas casas para outros lugares durante o Reich então a gente começa a ver a utilização da ferramenta para fins diversos uma grande miríade de finalidades que não perguntam a máquina não pergunta moralidade a máquina faz a técnica nunca pergunta moralidade e por volta da década de 60 70 com a fundação do CERN alguém aqui não sabe o que é o CERN? Beleza gente o CERN é um laboratório de física de partículas que existe entre a França Suíça e um outro país que eu não vou lembrar qual é o nome é um um grande círculo debaixo da Terra com acho que oito quilômetros de diâmetro que serve basicamente para eles ficarem produzindo prótons e chocando esses prótons e analisando os dados que eles obtêm através do choque dos prótons a ideia é tentar estudar física de partículas através disso o CERN ele é importante para esse segmento que a gente está discutindo porque um problema que ele teve acabou acelerando o desenvolvimento da internet que era o seguinte você tinha pesquisadores internacionais que precisavam ir ao CERN para poder acessar os dados então essas pessoas por exemplo tinham que sair do Brasil sei lá um látice da vida tinha que sair do Brasil para ir até a França Suíça e esse outro país que a gente quer geografia depois me ajuda a lembrar qual é o país que faz fronteira ali tem que ser uma fronteira tripla não vou lembrar de cabeça qual é mas eles tinham que viajar do Brasil para o CERN para poder acessar os dados que ficavam nem frames e quando eu falo nem frames eu estou falando de computadores que ocupavam andares de edifícios eram enormes e eram lentos então você tinha um problema de armazenamento porque era muito dado que era produzido depois a gente vai falar sobre isso o CERN ele produz até hoje uma quantidade imensa de dados e você tinha um grande problema no acesso porque as pessoas só podiam acessar se elas estivessem fisicamente lá então naquele momento os pesquisadores físicos começam a desenvolver um conceito que a gente vai compreender posteriormente como uma rede de computadores em que eles começam a ligar esses computadores inicialmente dentro da Europa mas depois com o cabo transatlântico entre a Europa e Estados Unidos a gente começa a ligar os centros de pesquisa uns aos outros e desenvolver técnicas para que esses dados pudessem ser acessados remotamente e isso vai gerar uma capacidade de troca sobretudo porque agora você não tem que se deslocar até a Europa para poder acessar os dados uma capacidade de troca um intercâmbio de informação que nunca existiu antes você tinha meios de comunicação você já tinha meios de comunicação digital você tinha antes meios de comunicação semi-analógicos como o telefone sim o meios de comunicação analógico ou o o telégrafo e a evolução do telégrafo que agora fugiu o nome é tele enfim eu não lembro agora que ele é como se fosse um fax um protofax ele funcionava através de uma linha intelegrafo e de um lado você tinha uma máquina de escrever e do outro você tinha a máquina de escrever que recebia um sinal elétrico e que ia imprimir no papel o que foi escrito no outro lugar então esses meios eles já existiam mas eles não tinham nem de longe a capacidade de transmissão de informação que essas redes de computadores produzidas através dos institutos de pesquisa em conjunto com o CERN vieram a ter então você tem nesse momento uma outra mudança muito grande que agora você tem como compartilhar informação isso é importantíssimo porque antes a informação ela era bastante restritiva até fisicamente dentro de um contexto geográfico você não tinha um acesso ubico a ela e aí a partir disso a gente vai ter o surgimento da internet os conceitos de computação difusa ou computação em rede e sobretudo na década de 90 começa uma produção de conteúdo vertiginosa através do surgimento da internet como a gente conhece hoje o surgimento da web como a gente conhece hoje no início da década de 90 então você vai ver o surgimento de BBS que são aqueles fóruns de internet mais antigos você vai ver o surgimento de sites que agora passam a existir no final da década de 90 você vai ter o começo do surgimento de vídeos online imagens IRC então você vai ter explosão na produção de conteúdo e com isso um problema também de armazenamento que é onde é que você começa a armazenar esses dados então vão surgindo as grandes empresas de internet vão surgindo os grandes conglomerados de internet numa perspectiva de produção de serviço que atende uma demanda de um consumidor é que guarda aqueles dados porque a gente está falando de um volume de dados que ninguém nenhuma pessoa física seria capaz de guardar e evidentemente para cunhar o termo data science embora eu não goste dele em 2010 em tese esse é o momento em que cunha-se o termo da forma como a gente conhece hoje sai o livro da O'Reilly é uma editora bem famosa de livros técnicos na área de computação chamada What is data science e esse livro cunha a terminologia que a gente conhece hoje numa perspectiva moderna alguma dúvida gente? Não, por mim por enquanto não Ok, então e nessa noção moderna de ciência de dados ela é uma noção que incorpora os valores multidisciplinares que já existiam antes só que ninguém havia ainda colocado digamos assim de forma mais formal e você vai ter uma definição formal de data science enquanto a mescla de três áreas distintas ciência da computação matemática e estatística e expertise de domínio que é aquilo que a gente estava conversando antes e então a mescla dessas três áreas vai formar o que é tido como ciência de dados em uma então a questão é por que que hoje é diferente o que que tem diferente hoje de antigamente qual é a diferença do que se faz hoje do censo de 1990 porque na prática é a mesma ciência de dados a gente está falando embora a conceituação seja moderna isso já existia antes essas três áreas computação talvez não mas essas áreas já eram usadas em conjunto para minimizar principalmente trabalhar esses dados e o que que muda hoje bom o que muda é o volume e a velocidade com qual esses dados são produzidos consumidos e armazenados então de acordo com alguns dados que eu pesquisei em 2020 cada pessoa produz em torno de 1,1 megabattes por segundo quando eu estou falando disso eu estou falando de o que é produzido num celular o que é produzido num computador o que é produzido por você deliberadamente são dados que você produz as mensagens que você troca os sites que você acessa porque quando você acessa um site você está fazendo três peças de dados tudo isso contabilizando gera um volume em torno de 1,7 megabyte por segundo se a gente for imaginar que na década de 90 sei lá um disquete tinha alguns megabytes então assim em 30 anos a gente a escala é é é é pensável na década de 90 que a gente tivesse uma escala de dados que a gente tem hoje a gente saiu de um de parcos megabytes para uma escala de terabytes de otabytes zeta bytes assim a gente pula de proporção de magnitude de uma forma tão absurda num tempo tão curto que isso provoca uma mudança muito grande na forma como a gente trabalha dados porque não tem mais como você utilizar os mesmos mecanismos o volume é tão grande que você não tem muitas vezes nem como usar um computador tradicional você tem que passar a utilizar supercomputadores você tem que passar a utilizar computação paralela sabe dividir aquela atividade em diversos computadores diferentes então hoje a gente vê uma mudança muito forte na forma como se trabalhava isso e a própria internet é um um espaço onde a produção é absurda gente assim o que o youtube faz em perspectiva de indexação o que o google faz em perspectiva de indexação de dados é absurdo essas tarefas são gigantescas são coisas assim homéricas do ponto de vista computacional é um gasto muito grande de computação para que a gente possa armazenar e indexar porque tão importante quanto armazenar é o trabalho de indexação é você permitir que aquilo ali seja pesquisável e encontrável e o CERN ele continua a evoluir hoje o Run2 que é um um dos experimentos que eles realizam ele chega a produzir 25 eu acho que ele já rodou eu não tenho certeza eu estou incerto porque eu acho que é 2022 é eu posso verificar isso depois ele chega a produzir 25 gigabates por segundo então quando ele colide lá os dois prótons e sei lá os 170 mil sensores detectam a colisão são mais de 25 gigabates por segundo que eles gravam de informação sobre aquela colisão não sei se vocês viram acho que no ano passado aquela foto produzida de um buraco negro a imagem não é uma foto mas não sei se vocês chegaram a ver aquela imagem é uma imagem confeccionada digitalmente através de um processo semelhante então captura esses dados através de vários sensores que são gente é muita informação são muitos terabytes de dados que são capturados usa-se um algoritmo para que ele reúna aqueles dados e através daquilo ali ele consiga putar ou formular uma imagem que represente aquilo que está sendo estudado então assim é impensável os buracos negros foram formulados assim a hipótese dos buracos negros foi formulada pela primeira vez por Einstein Einstein e não esqueci o nome do outro sujeito lá que formou com ele mas a hipótese do buraco negro foi formulada lá em acho que 1910 20 e só hoje a gente conseguiu criar uma imagem isso é impensável naquele momento você tinha continua sendo teórico porque a imagem ela é produzida artificialmente mas caramba são dados que estão ali os sensores detectaram aquelas mudanças na curvatura por onde a luz passa e através disso a gente consegue produzir imagem mas percebam como em um espaço de sei lá 100 anos a gente saiu de uma coisa que era uma representação puramente teórica que era inimaginável você imaginar uma reprodução de algo assim para um momento em que hoje a gente é capaz de adquirir a informação armazená-la processá-la e gerar esses insights incríveis então é essa que é a questão da escala sabe gente isso que é incrível e ao mesmo tempo tem seus problemas mas é incrível do ponto de vista computacional que a gente tenha conseguido chegar nesse momento e dando seguimento a outros exemplos e os que o Facebook trata mais de 500 terabytes de dados por dia eu coloquei um um asterisco porque essa informação ela é de 2014 que é o último ano que eu consegui checar eu não consegui verificar lá dentro da minha pesquisa dados mais recentes com relação a isso mas 500 terabytes continua sendo eu estou falando por dia muita coisa e então hoje a gente tem uma milídea de serviços que consomem produzem muita informação de forma muito rápida o Netflix por exemplo é um dos maiores fornecedores de informação então para cada televisão para cada dispositivo que está conectado e assistindo um filme ou uma série gente é a transferência de informação é a informação que está saindo de um servidor até a sua tela e é muita coisa e a capacidade de armazenar processar e transferir a gente é um momento único a gente nunca teve nunca imaginou que seria possível chegar a esse ponto e aí muita gente talvez esteja perguntando certo muito legal mas e eu com isso né Pedro porque assim para quem nasceu na década de 90 a gente vive isso de uma forma com muita naturalidade como se isso sempre tivesse existido e como se isso fosse o nosso normal o nosso o que a gente está acostumado mas eu acho que é saudável propor uma discussão de que nem tudo é tão saudável quanto parece nem tudo é tão natural quanto parece e que talvez sempre exista trade-off então a gente tem muitas benesses a gente tem muitas coisas legais que dá para fazer hoje com tudo isso mas ao mesmo tempo a gente tem uma problemática crescente a computação se torna cada vez mais cara do ponto de vista energético a gente gasta mais e mais energia porque mais e mais a gente tem que armazenar mais e mais a gente tem que processar um volume cada vez maior mais rapidamente então do ponto de vista energético do ponto de vista de que recursos finitos ao redor do mundo a gente está consumindo eles de forma cada vez mais voraz para poder alimentar indústrias diversas em que quase toda indústria vai de alguma forma ou outra fazer uso da computação como sua aliada então sim a computação é um grande grande vetor de pressão no meio ambiente seja do ponto de vista energético seja do ponto de vista insumos isso é algo que tem que ser discutido porque dentro da perspectiva de mudanças climáticas a gente não pode ignorar isso isso não é irrelevante sabe existem iniciativas sei lá da Microsoft do Google para fazer tipo computador dentro do oceano que a ideia é tipo mergulhar o computador no mar do norte no mar ártico nesses lugares muito frios para você tentar melhorar a performance térmica e assim você tenta gastar menos energia mas talvez eu não sou especialista mas talvez você esteja simplesmente mascarando o problema sei porque você vai continuar aumentando o consumo vai continuar aumentando a demanda por dados continuamente então talvez a gente troque um problema hoje por um problema daqui a 40 anos sei mas tenho certeza de coisas como o acúmulo de gigantescos de dados por parte de grandes empresas isso é uma coisa que a gente tem que discutir o que os nossos dados a quem pertence esses dados sabe quando o Facebook armazena meus dados mesmo que eu delete minha conta que permanecem lá agora talvez não por conta das legislações né como a LGPD e afins mas quando a gente tem grandes empresas que vão acumulando paulantemente nossos dados em cujo uso é bastante questionável até porque muitas vezes nem elas mesmas sabem de que forma é usada até por uma estratégia de defesa jurídica elas comercializam vendem cedem acesso a gente tem que começar a se questionar o que que eu tô fazendo o que que isso faz de mim sabe eu ainda sou um usuário ou eu sou parte do produto e essa discussão tem que existir e me parece que às vezes ela é meio esquecida acho que ultimamente tem voltado a voga mas continua uma coisa meio ah é aquele pessoal chato sabe aquele pessoal que fica questionando mas a escala que isso tá tomando hoje não é mais opcional e hoje não é só você hoje é quase todo mundo se eu faço um exame de DNA por exemplo os meus dados genéticos ajudam a expor dados genéticos de familiares meus então digamos assim não é uma coisa isolada não é uma coisa individual não tem como eu falar que aquele dado é individual é individual puramente meu nada ele conta a história e essa história nem sempre é só minha muitas vezes envolve outras pessoas então os vazamentos e mais vazamentos de dados e senhas expondo e vulnerabilizando usuários coisas que a gente vê constantemente na internet quantas senhas não tem sido vazadas provavelmente todo mundo aqui já teve alguma senha vazada esses escândalos cada vez mais fazem com que a gente questione também o cuidado que se tem com esses dados porque se a gente cede e eles são guardados de forma tão irresponsável assim que podem depois receber a ser utilizados para nos prejudicar de alguma forma e embora não tenha sido o caso eu posso citar não tenha sido um vazamento de dados eu posso citar um caso em que claramente a gente não sabe lidar com o destino final ou com a reciclagem de dispositivos por exemplo não sei se vocês lembram quando a Marcela Temer foi chantageada para não ter fotos íntimas suas vazadas não foi um sujeito que invadiu a conta dela não foi um sujeito que sabe fez um negócio mirabolante uma operação de guerra para conseguir acessar não a gente está falando de um cara que obteve um CD com senhas e CPFs e e-mails e logins lá na Santa Efrigiana em São Paulo e um desses CPFs era justamente o CPF da Marcela Temer e com esses dados em mãos ele conseguiu solicitar a troca da senha do iCloud dela se não for na memória e acessando a cloud dela ele conseguiu ter acesso às fotografias essa é a versão que eu conheço se tiver algum erro aí é possível que a versão oficial seja diferente mas veja a gente está falando de uma coisa trivial a gente está falando de uma coisa que não foi feita por um grande mestre do crime com planos mirabolantes com ideias hipersofisticadas de como fazer não a gente está falando de coisas simples e isso é preocupante porque o que pode acontecer sabe qual é o futuro disso então eu acho é bem questionável perguntar qual é o cuidado que essas empresas estão tendo dando o segmento a utilização de dados para fins com os da câmara jornalística os escândalos e manipulação em massa isso vocês devem estar todo mundo já deve saber disso já deve estar cheio dessa história mas é um bom exemplo e a gente vai questionando a gente está se tornando meramente rato de laboratório em teste AB para todo tipo de mercado porque muitas vezes sei lá a gente é rato de propaganda exibe uma propaganda para a gente de um jeito depois exibe uma propaganda de outro jeito replica qual das duas a gente teve mais interação e isso é um teste AB e então o que a gente é no final das contas a gente é consumidor a gente é produto a gente é rato de laboratório e a conclusão que eu chego é que palatinamente a gente se transforma em um novo tipo de commodity e talvez eu esteja sendo um pouco pessimista mas eu acho que é um pouco minha leitura talvez pelo meu trabalho na área de privacidade e de segurança mas para não deixar e sim essa é uma frase uma citação que eu gosto muito em que o ciberespaço saudade de tanto se usava esse termo ele é um buraco negro que absorve toda a nossa energia e personalidade e nos representa como um espetáculo emocional e faz isso através de negócios que comodificam a interação humana e a emoção e a gente está se perdendo dentro desse espetáculo essa foi a Carmen Remozilo em um fórum na internet em 94 ela era uma moderadora de conteúdo da AOL e eu acho essa citação incrível porque ela é tão atual não é um anacronismo olhar para os dias de hoje e olhar essa citação e se sentir representado por isso mas bom para a gente não encaminhar essa conclusão com um sentimento amargo na boca existem ensinamentos casos de uso também modernos para além daqueles que eu citei anteriormente a gente pode citar como os dados epidemiológicos como a Big Data tem sido um grande aleado no combate à Covid porque diversas a produção tanto de vacinas se vale disso através do fato que você consegue testar em modelos muitas vezes em vez de você ficar testando numa placa de Petri você vai testar de forma computacionalmente aquela vacina então você vai ter um surgimento da bioinformática inclusive como um ramo que vai começar a informatizar a biologia para que você possa testar medicações para que você possa testar vacinas e hipóteses através de modelos matemáticos em vez de muitas vezes você ter que ficar montando placa de Petri e cultura de bactéria e para e assim ciência de dados tem sido fundamental para que esses pesquisadores possam utilizar os conhecimentos de área dele aplicados a modelos aplicados a estatística em conjunto com a computação para simular esses modelos e chegar a conclusões e economizar tempo, dinheiro e sem dúvida a vida de vários animais que provavelmente seriam cobaios então a gente vê hoje uma crescente utilização a pandemia é um bom exemplo mas a gente tem diversos outros exemplos dentro da área de biologia de como a informática de como a ciência de dados tem sido uma grande aliada para o desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento de novas hipóteses que vão ou não se tornando teorias e isso é um excelente uso de casos a gente tem um aumento e aí eu vou dizer que esse é um pouco não é um direto contraditório mas ele é um pouco ambíguo talvez possa arguir que não mas a gente tem um aumento na produção de dados em geral também do poder público dos deputados senadores vereadores presidentes e com esse aumento na produção a gente começa a ter legislações mais fortes de transparência como a a própria lei de transparência a lei de transparência e o pedido de acesso à informação que se transformaram em referências de como você conduz um processo de transparência para acessar dados públicos e fazer questionamentos um exemplo muito interessante de uma tecnologia de ciência de dados de uma tecnologia que faz uso de ciência de dados para tentar detectar fraudes é a Operação Serenata de Amor alguém aqui já ouviu falar disso? não não? eu também não beleza a Operação Serenata de Amor é conduzida por alguns pesquisadores se não para lembrar da Unicamp e da USP onde eles produziram um um robô digamos assim um algoritmo que lê os gastos de deputados federais os gastos públicos que eles realizam com cartão então todos os que um deputado federal gastam com cartão corporativo ele tem que apresentar uma nota do gasto basicamente esse algoritmo deles pesquisa dentro dessas notas para procurar valores estranhos valores não condizentes então sei lá se você tem um deputado aí que gastou demais com gasolina em um intervalo muito pequeno de tempo numa nota suspeita num posto no meio de um BR o cara gastou sei lá 20 mil reais de gasolina ela detecta se um cara gastou um deputado federal se ela gastou 5 mil reais em uma garrafa de vinho ela começa a pegar esse tipo de coisa esses elementos que são deviantes dentro da análise e puxar então isso seria impossível se ele não tivesse as insomas de dados que a gente tem hoje para esse tipo de análise a maior capacidade de conduzir estudos com séries históricas no campo de climatologia então se hoje a gente é capaz de olhar em retrospecto para dados antigos e utilizar isso para avaliar como a mudança climática tem ocorrido e quais são os impactos ao redor do mundo onde a gente pode formular hipóteses e depois comprová-las e ter teorias firmes como os fatos hoje do aquecimento global se dá também na capacidade de análise de dados que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo então esses dados e pode-se dizer até que o próprio planeta tem tecnologias de armazenamento de dados porque eu vi que uma das formas que eles utilizam para estudar a variação de temperatura e a variação da atmosfera ao longo se eu estiver equivocado por favor alguém me corrija é através de perfurações no gelo em que é retirada a porção de gelo e você começa camada a camada conseguir investigar e compreender como a atmosfera tem se comportado então assim se você tem um insumo desse que embora não seja um insumo digital é um insumo analógico mas se você tem um insumo tão rico como esse e você consegue utilizar modelos estatísticos em conjunto com computação para simular aquela atmosfera e tentar assim observar um modelo preditivo que vai te mostrando um desenho de como aquelas atmosferas evoluem e por exemplo avaliar se eu não tivesse determinada emissão de carbono será que elas evoluíam da mesma forma até chegar ao que a gente tem hoje então você começa a conseguir através de parâmetros parametrizar isso para que você comece a verificar desvios sabe então sei lá a gente consegue avaliar que o planeta está mais quente do que deveria porque a gente consegue prever quanto é que ele deveria ter de temperatura hoje e isso se dá sobretudo na capacidade de análise de dados que a gente tem então isso é ciência de dados também apesar de ser um dado analógico né que posteriormente é levado para o computador a gente tem estudos demográficos cada vez mais ricos a gente tem capacidade sejam eles públicos estudos do IBGE a própria PNAD contínua que hoje a gente tem uma capacidade de realização dela tá a PNAD ou o Censo a gente tem a capacidade de realização a gente tem uma modernização desses institutos de pesquisa que vão produzindo dados em sumos cada vez mais ricos e de forma cada vez mais profunda então se a gente pensa que há sei lá 70 anos atrás o IBGE fazia pesquisa com prancheta e lá a 30, 20 começou a utilizar aquele pede como é o nome Palme eu acho que é o nome não lembro agora que era bem comum na década de 90 início de 2000 então você tem um processo de informatização da pesquisa que permite que você economize tempo que você economize recurso público com isso e eu estou falando só de institutos de pesquisa pública se a gente vai para uma esfera privada e a gente começa tem um livro que eu vou recomendar no final do próximo encontro quando eu citar a reprensa bibliográfica tem um livro que eu recomendo para todo mundo que se chama Dataclismo que ele não é um livro técnico ele não é um livro sobre estatística mas ele é um livro sobre análise sobre as perspectivas e as conclusões e as hipóteses que o fundador um dos fundadores do OkCupid que é um site de relacionamento norte-americano conseguiu chegar analisando os dados então uma coisa eu citei esse exemplo com o Cleo e com as outras pessoas em outro momento mas eu acho que é muito bom citar ele novamente uma conclusão incrível e assim que diz muito sobre primeiro a forma como o homem se relaciona com esses aplicativos a forma como eles usam esses aplicativos e uma grande distinção entre o que a gente publica para o mundo que a gente demonstra publicamente e o que a gente não demonstra publicamente o que é feito em uma esfera privada então embora esses dados fossem anonimizados ele não expôs o nome de ninguém mas ele mostrou uma coisa interessantíssima que é o seguinte dentro desse site de relacionamento a pessoa tem que selecionar qual é a faixa etária que ela está afim e ele verificou que homens sobretudo homens com mais de 40 anos costumam colocar uma faixa etária muito ampla mais ampla do que qualquer outro grupo então eles colocam uma faixa etária de 20 a 60 é muito ampla essa faixa etária e isso é o que é público então uma pessoa pode ir lá e ver que publicamente o sujeito com 40 e poucos anos botou essa faixa etária de interesse dele no entanto em uma esfera privada o que o Jonathan que é o autor desse livro conseguiu verificar é que esses homens embora colocassem publicamente aquela faixa a maior parte das mensagens que eles enviavam eram para garotas mulheres de até 25 anos de idade então você começa a ver a disparidade entre o comportamento público e o comportamento privado você tem aí um excelente caso de talvez uma pesquisa etnográfica sem um contato porque de fato ele consegue avaliar um comportamento privado novamente sem que as pessoas saibam que ele estava avaliando isso através desses insumos anonizados mas é interessantíssimo pensar que consegue-se começar a questionar esse tipo de comportamento começa a questionar essas diferenças entre comportamento público e comportamento privado através desse tipo de dados isso é uma coisa interessante a gente tem um ativismo técnico então cada vez mais ONG sobretudo na área de meio ambiente são capazes de questionar por exemplo a história do meio ambiente e outros órgãos sobre afirmações que eles fazem como por exemplo mais recentemente a gente está tendo esses incêndios terríveis na Amazônia e no Pantanal e a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente continua dizendo que são normais que são queimadas que ocorrem sazonalmente mas graças ao fato de que você tem uma publicização dessa informação e que você tem uma vasta capacidade de acesso a esses dados pessoas de ONGs e movimentos sociais consegue questionar refutar esse tipo de afirmação demonstrando claramente que a gente tem que houve um incremento na quantidade de queimadas do que deveria ser naturalmente sazonal então você começa a ter elementos que você pode utilizar como insumo para questionar o poder público e isso é algo que seria muito difícil em anos anteriores sem esse acesso a informação sem essa plenitude de dados que a gente tem e por fim a gente tem ferramentas como a Wikipedia e outras plataformas que tentam democratizar essa informação e que são querendo ou não correlatas áreas de essência de dados porque demonstram como a vasta planilidade de acesso a informação permite que você oferte e que esses dados sejam acessados e utilizados para pesquisa porque embora a gente não está falando de estatística puramente a gente está falando de pesquisa então quando você performa uma pesquisa na internet quando você por exemplo extrai um dado do Wikipedia seja manualmente seja através de um algoritmo de data mining qualquer coisa do tipo isso é essência de dados também nem todo dado que você vai usar numa pesquisa ou essência de dados ele tem que vir de um processo sabe mega articulado de uma coisa de tipo vou tirar um dado vou fazer uma consulta com o DataSource extrair a quantidade de pessoas de morbidade no determinado seed coisa do tipo não às vezes a gente simplesmente está falando de uma pesquisa sempre no Wikipedia para retirar algum dado retirar uma informação testar uma hipótese utilizar estatística para que a gente possa testar aquela hipótese e ponto então gente a gente está chegando ao fim dessa primeira etapa não sei quanto tempo eu tenho ainda acho que a gente estourou o tempo não foi? se tu puder me seguir para a conclusão na verdade eu tive um problema com a minha apresentação eu tive que refazer ela sem os estilos aí eu perdi o meu slide final mas meu slide final é só uma é um conto curtinho do Borges que eu ia deixar para vocês pensarem depois eu vou deixar ele na minha apresentação de quinta mas bom essas são as conclusões finais a gente tem um ramo interessantíssimo que pode ser abordado e novamente a técnica não pergunta eu quero dar a técnica ela não pergunta ela não tem senso de moralidade ela não vai perguntar o uso que você vai fazer então vocês como pesquisadores vocês como técnicos pessoas que vão utilizar ciências de dados para testar suas hipóteses tenha em mente sempre que cabe a vocês fazendo o melhor uso disso e procurar dentro da ética de pesquisa de vocês encontrar as melhores práticas porque da mesma forma que a gente pode fazer coisas muito legais com isso eu diria que se existisse ciências de dados há 110 anos atrás provavelmente o pessoal que tinha aquele pessoal mais racista que tinha aquelas ideias tortas com relação a ossos e crânio e etc utilizariam esse tipo de técnica para tentar provar suas hipóteses como verdadeiras então sempre lembrar que a técnica pode ser a técnica pode não ter moral mas a gente não pode nunca deixar de ter então essa é a minha conclusão final para o dia de hoje e no próximo encontro a gente vai abordar mais metodologias e técnicas de fato falando um pouco sobre estatística falando um pouco de metodologia de pesquisa valeu Pedro quer falar alguma coisa volta aí Raoni também eu não estava acompanhando o chat só agora no finalzinho que meu computador não aguentou os dados da palestra de Pedro que foi muito pesada ele estava resetando tudo aqui acontece né vai Val primeiro eu queria agradecer a Pedro pela fala e pela apresentação eu acho que antes de fazer qualquer comentário seria bom repassar a pergunta do Gabriel e no fim a gente finaliza com alguns comentários o que eu tinha falado com o Gabriel é que ele tinha feito uma pergunta sobre qual programa para fazer isso aquilo que a gente ia ver isso mais para frente claro a gente pergunta para Pedro Pedro para Gabriel estou ansioso para ver a resposta mas eu queria incentivar o pessoal a gente ver mais uma questão da noção de dados dos conceitos algo que ficou que não ficou tão claro para vocês era isso valeu Valter desculpa interromper continuou não está tranquilo era só para ter outra visão do Pedro também de alguma ferramenta que eventualmente ele use e que talvez caso o Gabriel também tenha interesse de pesquisar antes dos próximos encontros pode ser interessante eu acho que seria bacana também o Pedro falar um pouco mais sobre o projeto dele sobre como eles desenvolvem alguns trabalhos e para a gente incentivar um pouquinho o debate e as perguntas aparecerem aí sim e eu queria nesse sentido complementar a pergunta para o Pedro para a gente falar disso Pedro não existe mais privacidade é algo que uma vez que a gente comece a clicar e participe de qualquer plataforma que seja a gente está fazendo a roda girar com os nossos dados o que a gente pode fazer bom eu respondo com a pergunta seu banheiro tem porta sim eu tenho pronto estou respondendo então ainda existe talvez espero que continue tendo porta mas mas assim enquanto a gente o que a gente tem que pensar sempre com a nossa privacidade é que a fronteira final é a nossa cabeça é a nossa consciência nossos pensamentos privados ou se a gente quiser importar lá do grego polis e oikos o público e oikos o privado enquanto a gente tiver porta e fechadura dentro de casa talvez a gente tenha alguma coisa que se assemelhe à privacidade mas na internet está cada vez mais difícil sendo bem sincero porque cada vez mais a gente tem um ambiente que solicita dados queira a gente ou não sabe a gente ou não que está passando mas tem sites que conseguem te identificar pela resolução da tua tela e pela browser que você usa você não precisa nem fazer login ele consegue rastrear que aquele usuário é aquela pessoa se você abrir o site na janela anônima e na janela normal ele consegue pelo IP você tem várias formas formas que são não intrusivas digamos assim que acho que cortou formas não intrusivas de sites de plataformas de detectarem de seguirem por assim dizer então na internet tem sido cada vez mais difícil imaginar a privacidade até porque a gente vive uma espécie de cultura do fim da privacidade né a gente é recompensado pela exposição então assim é bem discutível acho que está respondida a pergunta a primeira foi sobre o candeeiro para tu falar um pouco ah sim dentro do candeeiro hoje eu posso falar dos últimos projetos que a gente realizou a gente trabalhou durante um ano e cinco meses com um projeto que baseava-se na ideia de criar uma cultura de segurança da informação de movimentos sociais então a gente fez uma pesquisa junto a 30 organizações e dessas 30 a gente tinha que selecionar 6 que seriam organizações com as quais a gente trabalharia durante esse período de um ano e meio e os critérios que a gente utilizou se valiam de temáticas que a gente queria trabalhar então por exemplo direito fundiário direito ao corpo direitos humanos e direito jurídico né então direito a movimentos sociais que trabalhassem na área de mobilidade movimentos sociais que trabalhassem também com antiproepicionismo e a gente foi selecionando dentro das esferas temáticas dentro dos grupos que a gente conseguia compreender depois de uma pesquisa que a gente realizou uma pesquisa digital e depois uma pesquisa de campo com entrevistas na digital a gente tentava identificar um pouco quem era aquele grupo qual era o nível de interesse que aquele grupo tinha no trabalho de passar um ano e meio trabalhando com a gente essa temática de segurança da formação porque é um trabalho que tem que ser feito de forma muito próxima e que exige um grau de confiança muito grande afinal de contas a gente está falando de um processo no qual a gente tem uma troca muito sincera em torno de questões práticas que as pessoas têm com os seus dados com a sua segurança e inicialmente a gente fala de segurança da informação embora hoje a gente esteja caminhando para uma perspectiva mais de segurança holística onde a gente vai trabalhando apenas a ideia de segurança da informação mas é um pouco o que é chamado de autocuidado para alguns então esse trabalho foi muito interessante para perceber novamente essa distinção do que a gente expõe como público do que a gente não expõe como público mas faz o que é privado porque a gente conseguia ver as práticas a gente conseguia coletar insumos a gente conseguia coletar através das entrevistas e dos formulários dados e depois a gente conseguia verificar se isso de fato estava sendo colocado em prática então assim esse foi o trabalho que a gente realizou ele foi um trabalho muito prático não foi teórico não foi uma pesquisa então o trabalho realmente a ideia dele era a gente tem que escolher esses grupos que a gente identifica como grupos que tem um potencial de risco alto porque podem ser perseguidos seja por parte do Estado seja por parte de entes privados e que a gente tem que atuar em conjunto com esses grupos tentando fortalecê-los junto às suas práticas na área de segurança e deformação e eu estou falando de tipo não ensinar ninguém a programar eu estou falando de realmente uma concentração de porque isso é importante quem são os possíveis atores envolvidos no início quem são os atacantes como a gente pode passar a enxergar o Estado enquanto possível atacante como a gente pode enxergar os entes privados como possíveis atacantes então um grande exemplo disso um que eu posso citar porque é público foi o que aconteceu com a troça carnavalesilística empatando sua vista que foi perseguida pela polícia militar através do centro de operações integradas da polícia na véspera de carnaval acho que há dois anos atrás quando eles se preparavam para sair e o centro integrado utilizou as câmeras para localizar as pessoas que faziam parte da troça porque eles já tinham a informação de que haveria uma reunião dessas pessoas num edifício de um dos membros então foi utilizado as câmeras para poder localizar essas pessoas e realizar uma abordagem inclusive com direito a subir no apartamento de uma dessas pessoas não posso avaliar se havia legalidade nisso mas para pegar as fantasias que a troça usa não sei se vocês conhecem a troça mas é uma troça carnavalesca que sempre a trazer de prédio para criticar a verticalização excessiva na cidade então é um exemplo muito notório de como o Estado fez uso do seu aparato para perseguir e vitimizar vitimizar não desculpa perseguir e hostilizar esse grupo a gente tem outros exemplos como o que aconteceu na operação hashtag em que você teve até a morte de uma das pessoas quando a Polícia Federal através do arcabouço da lei antiterrorista fez uso do seu novamente aparato para tomar como suspeitos e fazer uma prisão preventiva pessoas que eles identificavam isso às vésperas vésperas da Olimpíada não engano meu vésperas da Copa do Mundo pessoas que eles identificavam como possíveis envolvidos com o Daesh e prenderam essas pessoas que depois foram inocentadas completamente da acusação de estaparfúrdia de terrorismo chega assim e assim uma dessas pessoas morreu dessa área então assim essa é a nossa área de interesse a gente trabalha a gente estuda como o Estado faz uso dos dados como o Estado faz uso do aparato de vigilância câmeras dados etc para que possa impringir as liberdades individuais e passar a perseguir seu cidadão por qualquer que seja o motivo hoje no governo atual protopassista a gente pode ver claramente um encaminhamento no portal desse tipo de repressão e desse tipo de uso e os poderes têm sido as instituições têm sido utilizadas nesse tipo de coisa e assim acho que a primeira coisa que as pessoas dizem para mim é a pedra e a China beleza a China faz isso os Estados Unidos também faz isso se a gente ficar olhando só para um país e querer apontar o dedo sujo para o outro a gente esquece que isso é uma prática global isso não é uma prática local e que o lugar do mundo que tem o maior número de câmeras de CCTV é Londres por metro quadrado não é Beijing não é a China é Londres Londres tem mais câmeras de CCTV por metro quadrado do que a própria China então assim é uma questão muito complicada e que se eu for entrar é porque a minha área de pesquisa hoje está sobre teorias de controle eu estou saindo um pouco mais da área técnica para ir para a área mais do estudo de Deleuze sobre esse tipo de coisa então assim tecnicamente eu sou engenheiro então querendo ou não eu tenho uma abordagem técnica mas o que me interessa hoje mais é compreender a sociedade de controle do que efetivamente compreender os métodos que os métodos evoluem mas o intuito eu acho que tinha sido o mesmo mais alguma pergunta assim fica alguma dúvida sobre o que a gente tentou consultuar hoje eu vi no chat aqui pessoas perguntando sobre ferramentas eu não eu não uso um aplicativo eu não uso uma ferramenta específica em geral quando eu preciso utilizar alguma coisa assim eu trabalho com Python mesmo é então assim eu programo o que eu preciso em geral tem uma pergunta da Maria da Maria pode abrir Maria e falar abrir seu microfone e a câmera se possível a Maria é a Maria da Penha você mesmo ok obrigada boa tarde a todos os colegas e colegas e boa tarde ao Pedro e agradeço muito pelas contribuições que ele traz para a gente pelo menos para mim é algo muito novo né porque inclusive a linguagem certos termos é utilizado para na minha acho que no pouco conhecimento que eu tenho de informática isso para mim é tudo muito novo e talvez para outros colegas também então a minha dúvida Pedro acho que as dúvidas né iniciadas eu participei do primeiro módulo do curso né e tiveram várias exposições e vários textos inclusive bibliografia pensando situando mais como é que se dava a etnografia online principalmente de pessoas que estão estão me ouvindo sim olá estão me ouvindo sim estão me ouvindo ok vamos continuar é sobretudo quem pesquisa é no caso a etnografia nas redes né e na internet e tal plataformas eu creio que no nosso caso grande parte talvez posso até equivocar né grande parte das pessoas que estão inscritas né são pessoas que estavam pensando em fazer etnografia né em off né etnografia presencial e nos deparamos com a pandemia né ficamos impedidos de fazer por exemplo me mudei né permaneço no interior né que era para fazer a pesquisa continuar a pesquisa de campo e tive que recorrer a algumas ferramentas né digitais para manter esse contato com as pessoas né com os colaboradores para não se perder de tudo né do tempo que a gente está respondendo então a minha pergunta é se você é por exemplo eu estou utilizando como ferramenta por exemplo o whatsapp tenho também me comunicado e observado o facebook o instagram desses colaboradores né mas ainda é muito difícil ainda para mim conseguir visualizar como armazenar esses dados armazenados assim aleatoriamente de certa forma por não ter conhecimento de como fazer ainda né e como talvez não sei se você teria alguma sugestão de como a gente armazenar isso de forma que facilite mais a nossa análise não sei se isso seria assunto para o próximo encontro né mas acho que será que consegui isso fazer entender ficou muito confuso acho que dá para entender bem acho que seria algo mais alguma indicação sua mais orientação para a nossa prática mesmo acho que foi muito boa a tua exposição informações riquíssimas situou esse universo né da internet dos dados armazenamento e tudo mais né mas acho que nós estamos num momento de muita angústia pelo menos eu né como fazer na prática né a etnografia enquanto a vacina não chega eu imagino que esse seja um sentimento compartilhado entre os colegas né essa parte de de ferramental eu tenho as coisas que eu utilizo pessoalmente mas que eu não sei se eu recomendaria porque são mais digamos assim cruas não são não é um não seriam aplicativos que eu poderia recomendar eu estaria falando mais de linguagem de programação e de conceito dentro de linguagem de programação eu posso estar equivocado mas o Vitor é Vitor né Cleo o Vitor ele vai trazer mais essa parte prática de aplicações de que aplicações eles podem usar como trabalhar tem até um que ele vai apresentar que eu acho que ele chegou a mostrar naquele encontro então assim talvez ele seja mais adequado a responder isso do que eu porque minha resposta para você talvez não fosse boa sabe eu iria dizer que as coisas que eu faço geralmente quando eu preciso eu vou utilizar Python mas também ao mesmo tempo tem muita coisa que eu faço que simplesmente uma pleninha do Excel uma pleninha do Google Sheets e um formulário de pesquisa já bastam para mim sabe e sobre Whatsapp Facebook são ferramentas fazem parte do universo dependendo do que você pode dependendo do que você está querendo fazer pode ter formas melhores pode ser mas são ferramentas de tais quais qualquer outra então assim acho que uma frase que eu gosto de apresentar com relação a ferramental é quando você só conhece o martelo tudo para você é prego então conhecer ferramentas às vezes é mais importante do que ter a expertise em manuseá-las sabe mas saber que existem outras coisas assim eu acho ótimo que você está perguntando porque demonstra um interesse justamente conhecer outras formas de pesquisar eu infelizmente não vou poder te dizer assim use tal coisa e as coisas que eu uso eu compreendo que elas não são acessíveis então realmente assim acho que as sugestões que o Vitor vai trazer talvez sejam melhores do que se eu for explorar isso aqui posso só complementar uma coisa Pedro a vontade eu sei que está todo mundo ansioso mesmo daí os prazos com a pesquisa aí precisa terminar mas como a gente tinha Pedro se referiu a outra reunião né porque o pessoal que está organizando esse mini curso se reuniu antes para ver discutir como é que seria a melhor forma de apresentar esses dois primeiros dois primeiros encontros com Pedro seria mais um arcabouço conceitual principalmente por conta da forma que Pedro atua nesse campo por causa da atuação dele ele está mais próximo de coisas que a gente faz Pedro falou do empate na tua vista tem gente aqui que fazia parte do empate na tua vista provavelmente estava naquele naquele momento então está um pouco mais próximo da nossa realidade e para aliviar um pouco da ansiedade de vocês a gente vai aprender principalmente nas duas últimas com o Victor as técnicas de colete de dados de mineração de dados saber exatamente eu acho que Pedro na próxima deve explorar algum desses conceitos do machine learning exploração de dados não sei se ele separa mas a gente entender o que é isso primeiro é mais importante é muito importante antes da gente começar a fazer a colocar a mão no mouse e sair clicando porque senão a gente não iria conseguir fazer muita coisa pelo menos foi o que o próprio Pedro e Vitor e Alex também colocaram para a gente então eu entendo a ansiedade porque ela também é minha mas a gente precisa também ver um pouco desse arca conceitual e também porque Pedro e Vitor quando eles vão fazer as coisas deles eles usam linguagem de programação eles sabem programar em Python sabem programar em R sabem fazer essas coisas e a gente precisa mais de aplicativos sem linguagem de programação a não ser que depois cada um queira enveredar e aprender a programar Python e R em outras oportunidades então Vitor que se preparou mais para nós como rélices mortais dessa área aprender a tentar fazer alguma coisa que eles já fazem programando Vitor se preparou para mostrar isso para a gente então para todo mundo ficar tranquilo que a gente vai fazer sim mas vamos explorar agora Pedro para tirar nossas dúvidas mais conceituais mas é isso gente obrigado deixa eu só falar dois detalhes claro Pedro por favor são bem breves gente enxerguem esse nosso encontro quanto o primeiro quanto o segundo talvez esse primeiro mais como realmente aquilo que eu estava dizendo contextualização histórica mas enxerguem esses encontros que a gente comigo mais como um glossário mesmo de termos e um processo de desconstrução de uma coisa que parece tão distante é isso que eu espero que vocês absorvam e tenham em mente que ciência de dados não é uma coisa distante de vocês ciência de dados não é uma coisa que como disse Clemary está distante de reales mortais não, não é é uma coisa que é comum é uma coisa que já existe há milênios então assim a única diferença é que hoje a gente tem mais técnicas a gente tem mais dispositivos que permitem que a gente trabalhe com isso então a gente não tem mais só um martelo a gente pode enxergar as outras coisas não mais como prego a gente pode começar a ver as coisas como parafuso então assim a gente tem outras formas que a gente pode utilizar conforme nossas necessidades forem surgindo então o próximo encontro ele realmente vai ser muito focado na parte mais glossária da gente pegar terminologias da área de estatística terminologias da área de computação e de conceituar o que é cada coisa o que é machine learning o que é data mining o que é NLP o que é cada uma dessas coisinhas então pegar cada um desses termos que é uma caixinha digamos assim eu não vou adentrar na implementação não vou explicar como ele funciona por dentro mas explicar o que é o conceito qual aplicação direta dar um uso de caso mostrar alguma coisa assim então eu enxergo essa como uma forma mais eu não vou mentir eu sei o que vocês estão sentindo que é uma coisa meio assim pô que massa tudo isso só que a gente quer ir para a prática para de ser chato e mostra para a gente como é que faz porque quando eu faço as oficinas de segurança da informação isso rola o tempo inteiro a gente está lá falando sobre geopolítica da internet ninguém quer saber de geopolítica da internet ninguém quer saber de cabo submarino não Pedro as pessoas querem saber é massa mas como é que eu uso criptografia como é que eu passar para criptografar aqui meu negócio meu e-mail as pessoas querem a prática porque essa parte que faz o usuário brilhar é que as pessoas veem a tela cheia de coisa mas eu entendo e assim realmente o mais importante é que vocês tenham em mente que o mais importante central nisso tudo é aquela ideia que eu estou desde o início batendo que o médico fez você tem que ter uma hipótese você tem que ter algo que você quer provar algo que você pensou algo que você imagina pega aquela tua hipótese pega aquela ideia que você teve sei lá vou dar um exemplo para outro na área de antropologia existe a hipótese de que o azul foi a última cor a ser nobiada na maior parte das culturas porque verificou-se que diversas obras através de análises de escritos tinham poucas menções a cor azul um exemplo muito bom disso é a Odisseia de esqueci o nome dele escritor grego porra estou tentando lembrar o nome do autor mas desculpa vou lembrar não mas enfim percebeu-se que o oceano ele não usava cor azul ele não tinha azul ele usava cor de vinho e quem fez isso foi um inglês acho que Gladstone não sei o que foi um primeiro ministro inglês que fez uma pesquisa em 1800 e que ele era um tradutor de grego e que ele conseguiu ele percebeu que isso é de fato que coisa estranha ele usava muito pouco Homero ele usava muito pouco a palavra azul ao ponto que posteriormente no século passado chegou-se a conclusão que de fato existem culturas onde o desenvolvimento da linguagem a palavra azul chegou depois do restante das palavras por que isso? aí vai ter uma série de discussões sobre o fato de que azul é uma cor que é mais rara da natureza e por isso as pessoas não tinham necessidade de especificar com azul então isso eu diria que essa talvez seja uma aplicação mais próxima da área de vocês de antropologia salvo minha ignorância mas mas novamente eu não estou falando de técnico eu não estou falando de computação não estou falando de tabela não estou falando de planilha eu estou falando puramente de ter uma ideia ter uma hipótese ter algo que você quer provar ter algo que um ensaio ter algo que instala a tua cabeça sim e aproveitar os insumos que você tem ao teu disco no caso eram livros para o sujeito lá quantos livros ele teve que ler é óbvio que hoje a gente consegue fazer de outras formas com ferramentas mais eficazes mas o ponto mais importante não é a técnica é a hipótese é a ideia por trás então tem isso em mente porque na final das contas a ferramenta é a ferramenta se você não tem uma ideia interessante por trás a ferramenta só vai servir para você apertar para pulso ou prender quadro na parede então acho que é eu queria só realmente pontuar isso como uma conclusão volta quer concluir oi acho que pela hora a gente já precisa concluir acho que queria agradecer colaborar e corroborar com o que foi dito a gente realmente fica um pouco ansioso para ir ali para a mão na massa para programar ou para aprender um pouquinho alguma ferramenta entendo também a angústia dos colegas principalmente aqueles e aquelas que estão com o prazo muito apertado mas eu acho que é como foi dito existem às vezes algumas ferramentas também bem mais simples do que a gente imagina algumas formas de organizarmos o trabalho de pesquisa bem mais simples do que a gente está visualizando e eu acho que essa aula introdutória também serve para mostrar o que danado é isso que tanto falam de dados de ciências de dados e a gente vai aprofundar um pouquinho desses conceitos para no futuro ir desdobrando e todo mundo tem um pouquinho de base também para próximas etapas também quem sabe desse curso acho que só dando alguns avisos a gente teve uma lista automática que o Raoni preencheu então para facilitar ninguém precisa preencher formulário nem nada ele já fez duas chamadas a gente tem outro encontro na sexta no mesmo horário e aí se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma possibilidade de participar também entre em contato com a gente eu só queria agradecer mais uma vez pela aula de hoje acho que foi incrível foi muito bom a gente está caminhando aí também para colocar a parte prática no dia a dia de vocês e também diminuir essa angústia de entender o que é isso e saber como os antropólogos podem se apropriar dessas ferramentas porque acho que a gente já trabalha com dados há muito tempo a gente se organiza de outras maneiras mas agora usando ferramentas que podem facilitar e podem ampliar também um pouquinho das possibilidades do pesquisador e da pesquisadora então acho que é isso passo a palavra para a Raoni ou para a Cleo e Pedro para vocês finalizarem tá certo Raoni você quer falar alguma coisa? fechar e agradecer novamente agradecer a Pedro também e a todo o pessoal que veio participar esse primeiro encontro foi massa só respondendo um pouco as dúvidas sobre a chamada a gente usou uma extensão do Google Chrome que registra quem entrou e o tempo que ficou dentro da sala então todo mundo que entrou está lá registrado não precisa se preocupar você já está usando Big Data vocês são muito férias olha aí estamos aqui já empolgados é o alerite moderno é a máquina de alerite moderno já entrando aqui no espírito do mini curso e acho que no geral é isso novamente agradecer a Pedro e vamos lá é isso então gente valeu valeu Raoni e Valta vocês arrasaram Pedro muito obrigado sexta-feira tem mais estamos ansiosos obrigado a todos e todos e até a próxima gente boa noite agradeço o convite novamente e bom descanso para vocês e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.